O profissional que não é bombeiro, mas muitas das vezes tem que combater incêndio O profissional que não é policial, mas muitas das vezes ele tem que combater, inibir, coibir e reagir a eventos criminosos O profissional que não é socorrista, mas muitas das vezes é ele que vai aplicar os primeiros socorros em uma vítima em algum local O profissional que não é porteiro, mas na maioria das vezes é ele que controla o acesso dos locais O profissional que não é psicólogo, na verdade ele nem é treinado em psicologia, mas muitas das vezes ele tem que entender, compreender as mazelas das dificuldades psicológicas humanas Para conseguir agir de forma adequada no seu local de trabalho O profissional que não é recepcionista e não é balcão de informação, mas muitas das vezes é ele que faz a recepção e é ele que dá as informações O profissional que não é zelador, que não é bombeiro civil, mas muitas das vezes é ele que está responsável por toda essa parte De problemas que acontecem no posto, de danos que acontecem no posto, de comunicar, de relatar e às vezes até chamar os responsáveis para agir O profissional que muitos acham que não é nada, mas que na sua maioria das vezes faz tudo Este profissional é o vigilante, é o profissional de segurança privada Como eu disse e repito aqui nesse vídeo Não somos bombeiros, mas somos responsáveis a dar o primeiro combate a incêndio Não somos socorristas, mas nos nossos postos somos os responsáveis a socorrer as pessoas ali até a chegada da ambulância Não somos policiais, mas estamos ali para coibir, inibir e reagir a eventos criminosos É, senhores, o vigilante para muitos não é nada Mas na verdade, o lugar onde ele está, ele é tudo Valorize o profissional de segurança privada Eu faço um convite a você, vigilante Você quer entrar num grupo de WhatsApp de profissionais de segurança privada No meu grupo, onde eu posto vagas de emprego, networking, cursos Os vídeos aqui, todos os conteúdos, eu vou deixar o link na descrição aqui E você vai entrar no meu grupo oficial, beleza? Fiquem com Deus, se orgulhem de sua profissão Sua vida é sua prioridade